Luz, câmera, ação. É o Rio em Foco trazendo para você os potenciais do mercado audiovisual, um dos setores que mais gera emprego e renda no mundo todo. Quem conversa comigo sobre as oportunidades que essa indústria representa é o presidente do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual e fundador da Urca Filmes, Leonardo Ed. Ele também vai falar sobre o papel da regulação do streaming, obrigando a produção nacional e o papel dos municípios para fomentar as produções locais. Você não pode perder. Legenda Adriana Zanotto